MEDO DA VIDA Desconhecido, nina simone no meu ouvido Morro de atrevida, não esmorecida Sou como o rolamento mortal do crocodilo Bravura pura em mais de setenta quilos Independente da cor do meu vestido Esconderijo, creia, eu improviso, veja Eu mesma faço a minha santa ceia Corre sangue bom na minha veia Pacificamente violenta Com a aranha caranguejeira na teia E eu canto pra que eu nunca esqueça, pra que eu nunca esqueça, pra que eu nunca esqueça Burca, marjana enxerga além desse viés Lua, guarda o segredo das malés Lua, da cabeça aos pés Luta, um desafio pra fiéis Patriotismo, civismo, nacionalismo Xenofobismo, machismo, racismo Um abismo, chama outro abismo Chama outro abismo, chama outro abismo E eu estou soltando a vida Eu estou soltando a vida Eu estou... Eu dou, eu dou, eu dou Felicidades do ano, pra virada do ano Todo dia novo, eu vi que a vida na terra tá se acabando Nunca fui disso, mas acredito De vez em quando eu medito Se existe destino, não sei, aché, não negocio Nem sempre a morte chega com aviso Eu tô ligada, já conheci Palma e Vaia E no cerrado, asfalto, é a minha praia Saúdo a planta e os animais Sabedoria, samurai Eu sei que gentileza nunca é demais Ao que me deixa hiper emocionada O vento assaia, o vento subindo a saia rodada A chuva que não para e a blusinha dela tomara que caia As árvores que contavam a história arrancadas A casa da gente invadida pela enxurrada Sim, eu já vi Se liga aqui, eu sobrevivi Sem pena, só a caneta Pra registrar o que eu não esqueci Eu não esqueci Que eu tô soltando a vida 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 Eu tô Eu tô Eu tô soltando a vida 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 Essa galera aqui, eu sou muito grata Essa moçada aqui Que compartilha a música deles comigo O arranjo dessa música que a gente fez agora Chamada Solta na Vida É do Pedro Martins Na guitarra e no vocal Aqui é claro, no vocal Felipe Viegas Na batera, na simpatia Sério Maciel Não bate no vocal Paula Zimbres A gente tá à vontade aqui A vontade pra fazer um monte de música Que a gente ainda nem tem registro Mas a gente não gravou Mas a gente queria tocar Eu acho que tem um monte de música Que a gente tem um monte de música E tem um monte de música